Olá amigos do canal Vista Pátria aqui, eu falei Alan Frutuoso, uma importante notícia nessa quarta-feira, pegou todo mundo de surpresa, foi aprovado uma vitória para a direita, uma vitória, uma matéria que o presidente Jair Bolsonaro estava há muito tempo debruçado em cima dela e foi aprovado o regime de requerimento de urgência, a tramitação em urgência. E é muito importante que esse requerimento do deputado Zé Trovão, que conseguiram aprovar hoje, seja aprovado na terça-feira. Vamos dar uma olhada aí como foi a contagem da votação. Está encerrada a votação. Sim, 324. Sim, 324. Não, 131. Uma abstenção está aprovada o regime de urgência. Só avisando que esse projeto volta à pauta na próxima terça-feira. Além disso, para chegar nesse resultado, tivemos a demonstração clara da surpresa do governo que acabou liberando a bancada. O Lira pautou, o governo ficou desnorteado e liberou a bancada para votar a favor. Questão de ordem, seu presidente. Governo. Seu presidente, questão de ordem. Já só seguir a orientação do governo, já lhe dou a questão de ordem. O presidente, o governo, nesse caso, vai liberar a matéria em relação à urgência e depois a gente aprecia no mérito. Então, o governo libera. Questão de ordem, deputada Célia. Nós tivemos também o chororô da esquerda, deputados de esquerda, fazendo aquele estardalhaço no plenário. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! O deputado Zé Trovão, que foi o autor do requerimento Para resolver esse problema Que ia ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal Com essa ação do deputado Zé Trovão Ou quem vai resolver isso vai ser a Câmara dos Deputados O Congresso E dê uma olhada como foi a comemoração do Zé Trovão Com o Biaquice Vamos te aprovar a urgência do PL 490 Que é o novo marco, o marco temporal Estamos juntos gente, isso é uma vitória muito grande Um trabalho excepcional da nossa deputada Biaquice Eu agradeço a ela por ter me ajudado nesse requerimento Que eu trouxe com muito trabalho aqui para essa casa Vamos ganhar essa luta e vamos dar paz aos campos E vamos dar justiça aos nossos trabalhadores Que estão perdendo as suas propriedades A família brasileira merece respeito Um beijo no coração de todos Obrigado deputado Gente, a esquerda está enlouquecida Isso daqui é o seguinte É o projeto do marco temporal Até 88 podia ter demarcação de terra indígena Depois de 88 com a Constituição, não mais Os índios que são 1% da população brasileira Já tem 14% do território nacional E o Supremo está dizendo que vai dobrar O Dilma aí, o Lula Está demarcando um monte de terra indígena Expropriando, né? Expropriando quem tem terra produtiva, inclusive E a gente sabe que o interesse deles Não é protegendo de coisa nenhuma É coisa de poder explorar a terra Ombro, uma série de coisas Aprovamos agora o requerimento de urgência Que visa a manutenção do marco temporal De demarcação de terra indígena O deputado Zé Trovão Protocolou o requerimento de urgência Obrigado, Zé O produtor rural brasileiro Precisa da segurança indígena Estamos juntos Isso é um grande marco na história do Brasil Desde 2007 Essa PL está parada nessa casa E graças a Deus No meu primeiro mandato Ao lado de homens como o Coronel Assis Que também está aqui no seu primeiro mandato Estamos marcando um gol de plata Para a agricultura brasileira Para a segurança jurídica E não só dos agricultores Mas também dos indígenas Porque essa PL vai beneficiar também os povos indígenas Essa é a primeira vitória A próxima vitória vai ser a aprovação da PL 490 Que será na terça-feira que vem Grande abraço Fale com o seu deputado da sua cidade Da sua região Do seu estado Precisamos aprovar esse PL Estamos juntos Estamos juntos Um forte abraço Uma importante matéria Que inclusive Para vocês terem uma noção Os deputados de esquerda Estão dizendo que são assassinos Assassinos por quê? O marco temporal A construção de 88 Ela determina que não poderiam ter mais reivindicações De terra já com títulos de propriedade E tudo mais Que o índio Não pudesse chegar lá e falar Não, mas há 500 anos atrás Tinha um cemitério indígena aqui E tudo mais Aí você perde sua propriedade Eles estavam tentando votar isso No Supremo Tribunal Federal Colocando uma insegurança jurídica No setor produtivo do Brasil No agronegócio Que ia causar uma tremenda confusão Ainda pode causar Calma aí, vamos lá Aprovaram o regime de requerimento de urgência Vai ser votado o mérito Como o Zé Trovão falou Na terça-feira que vem Pode ser que não seja aprovado É importante se debruçarem em cima disso Mas Se For, por exemplo, liberado O marco temporal O que pode acontecer São propriedades inteiras Terem reivindicações De que são terras sagradas Ou de que tinha um cemitério indígena Ou sei lá mais o quê E perder essa terra indígena Para a FUNAI Essa terra indígena não Essa propriedade privada Para a FUNAI Então é uma forma de criar Demarcações De terra indígena A Constituição de 88 Diz o seguinte O que foi feito até aqui Está feito A regra do jogo Vale daqui para frente Não tem esse negócio De ficar revendo aí E trazendo insegurança jurídica Se você compra uma propriedade Para produzir Você não pode chegar A pessoa do nada E dizer Não, aqui Me manter passado e tudo mais E ir lá e tomar a terra Isso vai completamente Contra os valores da direita Que é justamente A propriedade privada A manutenção da propriedade privada Contra as inseguranças E contra as invasões E é muito importante Que esse marco Prevaleça E a Constituição de 88 Prevaleça Então muito importante Essa matéria Trazida aí pelo Zé Trovão Que vai ajudar bastante No setor produtivo E no setor agropecuário Vitória aqui no plenário da Câmara Graças à FPA Obrigada, presidente Obrigado você Por todo o apoio Pelo teu trabalho Por Santa Catarina Pelos nossos produtores Esse FPA Votando mais de 300 votos No plenário É demais Estamos juntos E além de toda essa comemoração Da direita Nós tivemos também O retrato claro De como a esquerda odeia O setor produtivo O agronegócio Deem uma olhada No que aconteceu hoje Na CPI do MST Teve a votação dos requerimentos E o deputado Padre João Teve a audácia De dizer que o agro Não produz arroz Deem uma olhada Na fala do deputado Primeiro quero informar Ao colega deputado Que no almoço de hoje Meu cardápio foi Que eu alimentei Foi arroz E o agro não produz arroz Foi alface Tantinha assim Foi alface Tem que ir para o Rio Grande do Sul Ó, presidente Tem que ir para o Rio Grande do Sul Mas não vale arroz vermelho Porque ele trabalha escravo Quem produz arroz É o agro No Rio Teve trabalho escravo Quem produz arroz É o agro Arroz Não é mesmo Deserto Arroz orgânico Deputado Arroz orgânico Tem sangue Trabalhador Olha E é o MST Que produz Lá no assentamento Vamos respeitar A palavra do deputado Repor meu tempo Por favor Dois minutos e trinta No meu prato Presidente Tinha alface Não repouso o tempo ainda Tá repondo ali Alface O agro não produz alface Nem feijão Nem mandioca Nem mandioca Então Ele disse que nós estamos aqui Porque o almoço de hoje Foi graças ao agro 70 Mais de 70% Tem itens que chegam 80% É agricultura familiar São os assentamentos De reforma agrária Que produz Então é só para informar Esse aí É o nível de representante Da esquerda Que quer Atacar o agronegócio E apoiar invasões De terras com a MST Então é muito importante O marco temporal Eles tentam destruir O setor produtivo De todas as formas Então uma grande vitória Da direita hoje E vamos ficar de olho Nessa matéria Para que terça-feira Seja aprovado A matéria No seu mérito Parabéns deputado Zé Trovão E os demais deputados Que o ajudaram A aprovar Esse requerimento De urgência E parabéns Ao deputado Arthur Lira Presídio da Casa Que teve a coragem De peitar o governo E colocar isso Para votar Inclusive Amanhã No boletim Eu vou trazer mais Sobre isso Tem uma Uma guerrinha Aí acontecendo Porque Pode ser Que o governo Seja destituído Os ministérios Que eles fizeram O aumento de ministérios No início Do governo Porque Está tendo problema Para poder aprovar A MP Da reestrutura Dos ministérios Da reorganização Dos ministérios Amanhã Eu trago mais detalhes Sobre isso Por isso Inscreva-se Compartilhe esse vídeo Com mais pessoas Para alcançarmos mais gente Forte abraço a todos Tchau, tchau 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 Tchau